Da primeira vez que eu te vi Meu coração mais forte foi bater Meu corpo começou todo a tremer Sabia que algo ia acontecer Orei para meu Deus pra confirmar Se a minha outra metade eu ia achar Eu quero uma chance com você Compus essa canção só para te dizer Você é pra mim A esperança de que um dia eu possa ser feliz Estou orando para Deus porque é que eu sempre quis Estar ao teu lado E só falta você Me aceitar em meio a todos meus defeitos Me desculpe infelizmente este é o meu jeito Peço pra Deus nos aprovar Pra ser um par perfeito Vem comigo vem Da primeira vez que eu te vi Meu coração mais forte foi bater Meu corpo começou todo a tremer Sabia que algo ia acontecer Orei para meu Deus pra confirmar Se a minha outra metade eu ia achar Eu quero uma chance com você Compus essa canção só para te dizer Você é pra mim A esperança de que um dia eu possa ser feliz Estou orando para Deus porque é que eu sempre quis Estar ao teu lado Estar ao teu lado Só falta você Me aceitar em meio a todos meus defeitos Me desculpe infelizmente este é o meu jeito Peço pra Deus nos aprovar Pra ser um par perfeito A esperança de que um dia eu possa ser feliz Estou orando para Deus porque é que eu sempre quis Estar ao teu lado E só falta você Me aceitar em meio a todos meus defeitos Me desculpe infelizmente este é o meu jeito Peço pra Deus nos aprovar Pra ser um par perfeito Peço pra Deus nos aprovar Pra ser um par perfeito Me desculpe infelizmente este é o meu jeito Me desculpe infelizmente este é o meu jeito